Eu quero dar Feliz Ano Novo na frente dos meus colegas de serviço A minha colega de antigamente e o meu brother ali pra ser Feliz Ano Novo Marinho Ela que deu vontade, né? Amanhã já é hoje E aí Aquele que até pensa que sim É Juve essa porra, valeu Ai, você tá cravando, pô Olha o meu brother, pô Pô, acredita, ela tirando porra Vamos gritar pra quem tem Pera aí, deixa eu chegar aqui Vem, vem, vem tá aí Pera aí, pera aí Meu sapato, sal, cacete Vamos salvar, rapaziada Selfie Meu Deus do céu, que tá todo mundo De boa De boa Aí galera, encontrei mais uma fã aqui do canal 10.022 Pô Cuidado até Ganha, meu parceiro Vem, vem, vem Fala aqui, ó 10.022 Ai, tô doidão, mano Tem que ver que eu tô fazendo mais Safadão Valeu, mano Beleza, moleque Tá achando os inscritos aqui, galera Tô me reconhecendo, hein Só que não Que indículo É, moleque É, moleque Calma aí, a gente já vai voltar Geral vai passar no canal aí, mano Tamo junto aí, galera É nóis 10.022 Famos uma pesada É, Samuel É o Samuca Safadão de gangue Moleque já fumou mais um skunk Samuca tá chapado, tá doidão, doidão Bebeu mais uma voz e caiu É nóis, parceiro Vai geral, tá no... Vai geral, tá no... É nóis É nóis Aí, fãs Não, vem brincar Aí, vem na rua, bota aqui no meu Vai lá, não Passa lá no canal lá É, moleque É, moleque Vai geral, passar lá no canal lá É nóis É nóis É nóis Caramba, suave Tá noz Tá noz Tá noz A volta dos que não foram, ih rapaz, tá foda mano, é tipo divo essa porra, só que não, hahaha Vai tá geral no canal, depois quero ver geral inscrito lá, vai tá geral no canal lá, 10h1022 É parceiro, tamo junto, é nóis mano, valeu moleque, feliz ano novo aí, feliz ano novo aqui ó, galera tá me conhecendo aí oh meu irmão, hidrata, aprisionou meu brother, é nóis, ih rapaz, ih rapaz, ia vai caralho, puta que o homem da cantina, pará faz a dancinha aí, pra galera, tchim, 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 tchim o cabelo com a diaba, tá chapadão, a galera ta bebendo com força aqui, cadê Rosiane, Cadê o Ozione? Cadê o Ozione? Tá aí, vou gravar geral aqui, depois que eu vi geral escrito lá, hein. A imagem não tá legal, mas tamo junto, é nóis, com 10.000 e 0.22, moleque que a gente deixa pra depois, que come o famoso feijão com arroz. Ih, olha lá, até já sabe, meu bordão. Você é o quê, André? Bordão. Como chegar no manovinho? Música Historial, pai. Geraldo, geral aí, ó. Tipo, velho, vou filmar todo mundo. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Eu, 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 eu. A bateria não deu onda, deu onda. Feliz 2018 pra vocês, galera. A galera começou, chega, chega. A galera, eu, 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 Ai, ai, sei que você pega! Que de morro! Mostrar a Rosilane Pê pra mostrar as mais Pê pra dar rima! A prova do crime! Cai e sobe! Todo mundo morto! Nossa, assim, morre! Vai, gente! Vai, gente! Vai! Vai, gente! Vai, gente! Caralho! Ela é uma piadas rograda! Caralho! É sério! Não, não! Não, não! Pode parar! É lei te garotar! Sabe aSofto! Duvindo! Daí, werter! Demor squeada! Que dessa いôr, Ben! Cadê a Rosilândia, a Renata e a outra lá, que é uma turma? Pessoal dos Pertensais não, minha irmã? E agora, onde você não?